Olá pessoal, aqui é o Harry Klein falando com vocês, estou aqui para começar a explicar para os novatos ou aqueles que já estão no jogo o que são os TDs. Os TDs é a abreviação para Tanks Destroyers ou Tanks Destroyers em inglês ou em português Caça Tanks, como o nome já é meio sugestivo, você caça o tanque, você elimina o tanque inimigo do campo de batalha com maior facilidade porque os Tanks Destroyers são aqueles que ficam longe e você não vê, são aqueles que estão pertinho e você só percebe quando eles disparam são aqueles Tanks que venham rapidinho para te ajudar ou são aqueles Tanks que estão lutando bravamente para chegar no campo, atirar e continuar o seu caminho para se posicionar também tem aqueles Tanks que chegam assim dando aquela martelada no inimigo e também tem aqueles Tanks que você sabe que não é bom encontrar no campo de batalha, eles vão escapar então aqui agora com vocês pessoal, vou dar aquele exemplo rapidamente o que é um Tank Destroyer um caça-tanque, eu tenho que acostumar a falar caça-tanque vou colocar uns equipamentos aqui para vocês entenderem, geralmente o que eu boto nos Tanks é geralmente isso aqui principalmente no caça-tanque, desse tamanho vou falar assim rapidamente dele, só para vocês entenderem como funciona esse aqui é o SU-100Y, tanque premium, tier 6 russo é o estilo de caça-tanque soviético mesmo, gigantesco, com uma arma brutal e pouca blindagem isso aqui é geralmente a linha soviética a arma dele é brutal? Ela é, ela é retardadamente brutal, ela é apelão dos 7+, por que que ela é brutal? esse aqui é um Tank Tier 6 e ela usa uma arma Tier 8 com nada mais nada menos do que 440 de dano até 580 ou seja, vai ter Tank Tier 5 que ele vai matar numa só tem os contras dele? tem, tem os contras ele é um Tank alto, fácil de ser explotado, fácil de ser flanqueado e o reload dele não é rápido, então você tem que fazer valer a pena os tiros e como todo tanque soviético, demora muito para fechar a mira mas eu recomendo vocês fecharem a mira para efetuar o disparo, porque vai valer a pena você vai acabar com o Tank adversário ele é um Tank, como vocês já viram, eu já disse, sem torre então ele só tem um ângulozinho ou seja, ele só mexe isso aqui faz assim só e acabou para continuar mais que isso, ele tem que mexer o Tank junto ou seja, se um Tank sair daqui e vir para esse lado ele tem que colocar o máximo aqui e continuar girando o Tank e isso é o ponto fraco dele ou seja, o Tank vai vir e entrar nas costas dele e ficar atirando nele até ele pegar fogo e morrer a blindagem desse Tank aqui é muito, muito fraca não tem espessura vocês vão ver, ah, está tudo vermelho é, está vermelho porque ele é angulado aqui ó, está vendo? aqui ó, é angulo aqui não tem angulo, vocês vão ver que não tem 61mm, só que qualquer coisa penetra aqui é um angulo, aqui é outro angulo aqui em cima tem um angulo, aqui embaixo então ele é muito bem angulado ou seja, se você ficar hold down com ele você consegue dar vários bounces você consegue segurar alguns bounces, né? o mantelete aqui, você consegue por causa do Spaced Armor que ele tem ele segura mais ou menos alguma coisa a artilharia aqui por cima, se bater matou acabou, não tem segredo e aquela frestinha que eu conto para vocês que se você atirar, você fura facinho e acaba pegando algum equipamento ou caixa de munição aqui embaixo ou até tanque de combustível alguns valores e valores a penetração dele é altíssima para tier 6 ainda mais TD o dano dele é muito alto o dano por minuto dele é alto também por causa dos equipamentos que você põe você consegue baixar um pouco o reload dele que não é bom mas assim, para o dano alpha dele ser muito alto e por ele usar uma arma 8 ele vai penetrar e por isso que ele consegue dar tanto dano por minuto assim, com o equipamento você consegue baixar um pouquinho o reload acho que você pega esse tanque com 15 segundos de reload você dá 4 disparos por minuto carrega 30 munições não precisa mais que isso é até bom levar mas vocês não vão precisar muito levar porque todos os tiros levará tipo 30 vocês nunca vão usar mais que 17 munições no jogo porque todas que você mandar vai penetrar eu recomendo você usar tipo 15, metade, metade 15 gold e 15 e 100 que as vezes você pode pegar tier 8 que você não vai penetrar tão fácil ele é cego que nem um morcego esquece não vai espotar ninguém por isso que você pode até optar em colocar isto para ajudar aumentar o view range ou se você sabe que você tem um cara para escoltar ou seja, jogar de pelotão então eu recomendo você usar a ventilação para usar o máximo do seu tanque que é carregar e mirar a tripulação metabala mas vamos assim para dar uma ajudinha coloca o telescópio para dar aquele view range um pouquinho maior então aqui ó a precisão dele é péssima o tempo de mira dele é terrível depois que atira é pior ainda ele não tem velocidade nenhuma para se mexer no lugar aqui ó 5 segundos para dar uma volta no próprio lugar no mesmo lugar tipo 360 graus no lugar a velocidade dele de rotação até que é boa só que por isso um veículo muito grande ele não consegue pegar tanques pequenos em movimento quando eles estão chegando perto ou seja, encurtando a distância e por ter esse tempo de mira dele ruim eu recomendo que vocês fechem a mira e ainda conta até 3 antes de atirar mobilidade dele o motor dele é bom ele tem um arranque muito bom ele consegue sair do lugar acelerar muito bem só que pelo peso o tamanho dele não acaba não sendo o suficiente o chassi dele não ajuda também o track também assim não vai ele não consegue fazer curva rápido não consegue se mexer assim se colocar em posições estratégicas que tem que fazer curva esquece ele faz o pivô então ele roda no lugar sem ir pra frente a resistência do terreno dele é horrível ele tem bastante vida só que por ele ser um tanque muito alto ele é fácil de acertar o ammo hack dele ele é bem protegido e a blindagem dele assim é razoável pra tier 6 ele é bom só que o ponto fraco dele é se você chegar nas costas dele vamos ver o replay vocês vão entender o que eu quero dizer bem aqui estamos em highway com um replay de pessoal acho que é o terceiro que eu recebo fico muito feliz quando vocês mandam um replay pra mim pra falar como é que como é que eu tô jogando o que que você achou eu só fico emocionado eu fico tão me sinto importante menos lixo então aqui estamos com o SU100Y jogando batalha tier 7 é o ideal pra esse tanque pra ele fazer assim miséria vocês podem ver ele não é um tanque lerdo tanque deste tamanho andando trinta e poucos por hora não é nada mal só que vocês vão perceber que toda vez que ele faz qualquer curva isso aí vai pra 23 olha lá já o peso dele não ajuda na montanha vai pra 23 de verdade então se você correr linha reta com ele ele é muito bom mas qualquer movimento que você faz abraça você não vai ganhar mais velocidade deixa eu aumentar aqui o mapa não sei que o pessoal tem medo de jogar com o mapa pequeno aqui pronto vamos ficar na câmera dele aqui pra vocês verem o que ele está pensando se vocês estão vendo ele carrega 26 palas normais 3 gold e uma bala explosiva não sei porque uma só mas tudo bem é a escolha dele deixa ele fazer o que ele quer não julguem ele coitado ele está pegando uma posição bem agressiva usando a velocidade do seu tanque pra pegar o pessoal meio que vai passar aqui de lado pra ele que é o perfeito pra ele dar aqui dano máximo ele acaba chegando até antes que alguns tanques menores do time dele do time inimigo só que ele precisa de um spotter assim tá vendo que ele já está usando o binóculo toda vez que ele parar ele aumenta o view range dele mas vamos ver olha a miséria que ele vai fazer nesse jogo ele não precisava chegar tão perto assim mas já que já está aqui vamos começar a arregaçar olha lá ele não consegue manobrar entre o trem ele acaba focando aqui no tiro 6 o primeiro tiro dele vai pra lateral do VK arrancando mais de 50% da vida dele aqui o pobrezinho do E8 sei o que fazer vai dançar e infelizmente o S1 não carrega rápido o suficiente pra pegar ele mas acaba pegando o KV1 arrancando 386 de dano vocês podem ver que o relógio dele não é rápido mas também não é hiper demorado pela força do tiro pra tier 6 ele demora mas eu acho que compensa pela força do disparo dele aqui um tiro bem sacaninha pra ele conseguir acertar ele acaba segurando o gatilho pra não acertar nas costas do KV1 e encontramos o E8 de novo com quase 500 de dano da vida dele o seu parceiro ilusenista do Cabra acaba já morrendo pro E25 que está camperando como nunca como se não houvesse amanhã e o E25 por um acaso também é um tanque com torre que estava usando posição defensiva acabou se dando mal aqui ó vocês podem ver que a penetração dele é boa pra pegar o T29 que tem um chassi horrível acaba dando 400 e pouco e ele também acaba tomando um dano muito forte no T29 aqui tanque muito forte como o T29 e o Oni que são tanques que podem matar ele em 2 até 3 tiros se ele tiver sorte não estão prestando atenção ele dá no motor dá um outro tiro no motor tem 2 tiros que ele deu quase 900 de dano acabou com esse Oni ele não tem mais o que fazer nesse jogo ele pode até dar HE que ele mata o E8 do time dele acaba finalizando tirando um tanque super perigoso do time deles e agora pegando o T29 de lado aqui ó vocês estão vendo o problema de não ter torre ele enroscou um pouquinho aqui no Oni a arma dele não estava deixando pegar o meio do tanque tá vendo? aqui é o máximo que ele conseguiu ainda com o T29 dando o ré se esse T29 tivesse prestando atenção ele tinha matado o SU mas ele não estava prestando atenção mesmo com ele se enroscando ele conseguiu dar o tiro e escapar deixando facinho para o KV-1 finalizar o T29 agora vocês vão ver a velocidade desse tanque ele embalado sem fazer curva sem fazer nada assim que peça mobilidade ele vai descer reto na montanha observe aqui o velocímetro dele a velocidade que esse tanque pode chegar ele está meio que abusando da sorte dele ficar no espaço aberto assim ainda mais com um E25 no mapa e um Cromwell que sorte dele eles ainda estão lá o SU-100 cego que nem morcego não vai espotar ele e aqui está o porquê você tem que esperar a mira fechar ele atirou com a mira quase fechando não acertou o SU ele acaba desperdiçando uma chance maravilhosa de acabar matando o SU-100 do time inimigo que pode muito bem matar ele num tiro só assim como muitos tanques do time dele até o T-67 ou o A-44 aí agora o SU acaba ficando numa posição meio que desconfortável para ele sendo flanqueado pelo T-67 e pelo A-44 ele sem torre não tem como olhar o lugar certo a artilha ali acaba disparando o T-67 aquela hora ela acaba sendo espotada vamos dar aquela acelerada aqui e assim deixando o E8 facinho para matar ele ele acaba tentando pegar tiro em algum outro inimigo não tendo muita sorte E25 muito ligeiro ali atrás da casa tentando achar ah eu vou escapar de boa não sei o que não vai vai tomar na lateral acaba rodando assim média ele é 300 e alguma coisa 380 340 aqui ó ele ficou bem na média meu máximo dele é 440 aqui ó ele acaba flanqueando o Stug com a sua velocidade matando num tiro só olha o problema dele ser cego ele tá tomando tiro do Crown na frente dele e infelizmente ele acaba morrendo estamos com o resultado da batalha pelo jeito a maestria do nosso amigo Enzo da Easy é fogo por efeito e High Calibur essa vai ser a medalha que você mais vai ganhar nesse tanque o porque você vai mais ganhar nesse tanque tá aqui ó exp o Enzo ficou em primeiro com quase 4 mil de dano em uma batalha tier 7 isso é ridículo isso é um absurdo muito dano muito dano mesmo que nem ele soube usar o tanque dele e já o outro SU deu 2 tiros no jogo acho o T29 não soube usar nada muito menos o Ani mérito do Enzo acabou fazendo uma partidaça não matou muito tanque só que distribuiu dano torto e direito aí no mapa de 10 tiros que ele deu ele acertou 9 foi o único tiro que ele não deixou fechar a mira que ele errou foi o único fazendo tudo se dando tremendo aqui ele fez um lucro de 59 mil viajou 2,12 quilômetros vocês viram a agilidade desse tanque de acelerar e manter a velocidade mas não tem agilidade de subir montanha e ficar fazendo curl vocês repararam isso no replay e como ele é cego 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 o Krowman matou ele como se ele tivesse tipo 60 quilômetros de distância mas não ele estava bem na frente dele tirando isso gente esse tanque aqui é um tanque muito bom eu recomendo fortemente ele se você tem um goldzinho sobrando aqui esse camper viadinho mas assim vocês viram a diferença dele tanque TD não tem alguns não tem campo de visão alguns tem torre alguns não tem mas esse vai decorrer com os capítulos então pessoal esse foi o a introdução da nova linha que eu vou seguir explicando para vocês espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram de aquele like gente boa para mim para continuar fazendo os vídeos para vocês fiquem livres para comentarem total liberdade nos comentários coisas construtivas e estamos chegando em dezembro e pessoal temos mais alguns dias para chegar mais 500 inscritos para sortear os tanques para vocês então pessoal aquele abraço e até a próxima